E aí galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é Guto Tomás, trazendo mais um vídeo de Unity 3D. Esse provavelmente é o nosso penúltimo vídeo da série de Match 3 do Candy Crush para o nosso sistema base. Talvez eu continue fazendo vídeos demonstrando como fazer outras coisas do Candy Crush, mas eu ainda não decidi isso. Então... Nesse vídeo a gente vai fazer um Match. Então a gente vai fazer os itens do Match sendo destruídos. A gente não vai instanciar novos itens. Porque isso precisa ser quando a gente atualizar o Grid. Então nesse vídeo a gente só vai destruir os itens do Match e fazer uma animaçãozinha deles se destruindo. E caso a gente faça um swap inválido a gente vai voltar os itens para as posições anteriores. Então nós vamos começar aqui o nosso vídeo. Abrindo o nosso script GameGrid. E nós vamos criar uma cor rotina. Pode ser aqui. Já que eu vou precisar fazer swaps e desfazer swaps e destruir itens, isso tudo são cor rotinas. Então eu vou precisar criar uma cor rotina e eu vou chamar de TryMatch. Porque só de eu chamar essa cor rotina eu não vou ter uma certeza de que isso é realmente um match. Então eu vou tentar um match através dessa cor rotina. Vocês podem ver que eu estou pedindo dois parâmetros, que são os dois itens que eu selecionei no Grid. E aqui a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar a matchInfo. Então, info ou matchA vai ser igual a getMatchInformation para o item A. E a gente vai também pegar uma nova matchInfo, que é o matchB. E eu vou chamar esse método que retorna a matchInfo para mim em relação ao item B. Lembrando que sempre que a gente tenta fazer um swap, os itens trocam de posição, não interessa se é um swap válido ou não. Então a gente vai esperar por uma cor rotina que vai fazer o swap. Então, yield, return, startRoutine. A minha cor rotina é swap e eu vou fazer o swap entre A e B. E aqui eu vou verificar se existe um match válido para A ou para B. Então, se não existir um match válido, eu vou desfazer o que eu acabei de fazer, que foi esse swap. Eu vou verificar, então, se não tiver um match válido para A e se também não tiver um match válido para B, eu vou desfazer a cor rotina. Então é só eu fazer um swap entre A e B de novo. Yield, return, startRoutine, swap, A e B. Só que se o match for válido, aliás, só que se o match for inválido, eu também quero que essa cor rotina pare de funcionar, porque eu já terminei tudo o que eu estava fazendo aqui. Eu não tenho um match válido, então eu posso voltar para executar outras coisas. Então eu vou digitar aqui o word Yield Break, que vai fazer com que eu saia dessa cor rotina. Vocês até já podem testar isso aqui, porque isso aqui vai funcionar, eu espero. A única alteração que a gente precisa fazer é que a gente estava chamando o swap anteriormente, aqui, e a gente, em vez disso, precisa chamar o try match, porque sempre que a gente seleciona dois itens e faz o swap entre eles, a gente está tentando fazer um match. Então a gente precisa chamar a cor rotina try match, porque a cor rotina swap está embutida nessa cor rotina try match. O swap eu só defini antes para que a gente pudesse testar. Vamos voltar para a Unity, não tem nenhum erro aparentemente. Vamos executar o nosso projeto. Eu vou selecionar um item que não vai ter um swap. Por exemplo, se eu trocar essas duas bolinhas de posição, eu não vou ter um swap. Então elas precisam voltar e trocar de posição de novo. E é isso que acontece. Bom, para continuar, o que mais a gente vai fazer nesse vídeo é destruir os itens do match atual. E para destruir um item, a gente vai fazer uma coisa parecida com o que a gente fez para efetuar o swap. O item não vai ser simplesmente destruído, ele vai ter uma animação dele diminuindo de tamanho e depois disso ele vai ser destruído. E a gente vai fazer essa animação nas nossas extensões também, porque ela vai ser uma animação que vai se aplicar no transform do objeto. Então a gente pode incluir ela nas extensões para um transform. E a lógica vai ser idêntica à lógica do move. Eu vou só definir a minha função aqui, vai ser estática. Vai ser uma cor rotina também, então a enumerator. E eu vou chamar de scale. Então eu preciso de um transform, que é onde eu vou aplicar as alterações. Eu preciso de um target, que é o meu vetor de escala alvo e uma duração para o movimento. E a gente faz a mesma coisa. Eu vou precisar de um vetor de diferença, que agora vai ser target, que é a minha escala alvo, menos t.localScale, eu estou olhando com a escala, não mais com a posição. Eu preciso do meu vetor de diferença, aliás, do comprimento do meu vetor de diferença. Então, divVector.magnitude. Eu preciso normalizar aqui o meu vetor de diferença, porque eu já peguei o tamanho dele. E eu preciso do meu contador também. É praticamente idêntico, a gente só vai alterar t.position por t.localScale, praticamente isso. Preciso da minha quantidade de movimento. E aqui a única diferença que vai acontecer aqui, a gente vai pegar o t.localScale e vai somar com o meu vetor de diferença, vezes a quantidade de movimento, vai incrementar o counter em time.deltaTime e vai retornar a número. E depois a gente vai pegar o t.localScale e vai igualar a target. Não, não é isso não. Target. E é praticamente isso. E é onde a gente vai usar essa corotina aqui, então. A gente vai usar numa função que vai se chamar destroyItems, por exemplo. Essa função também vai ser uma corotina, porque ela vai ter uma corotina embutida nela. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar um enumerator, eu vou definir uma função que retorna um enumerator, porque vai ser uma corotina. Eu vou chamar de destroyItems e eu vou pedir uma lista de itens do grid, porque essa função vai destruir todos os itens do match. E eu vou chamar aqui do meu matchOitems, por exemplo. Agora, para cada gridItem ir nessa lista de itens, eu vou chamar essa corotina que vai diminuir o tamanho desse item, ou aumentar, vocês que definem, mas eu vou diminuir o tamanho dele para um vetor zero, para ele diminuir até ele não aparecer mais. Então, yieldReturn startCorotine. A minha corotina é i.transform.scale e a minha função de escala pede um alvo. O meu alvo, como eu quero diminuir o tamanho desse item até que ele chegue no... até que ele desapareça, então o meu alvo é VectorTree.0 e a duração eu vou pegar a mesma duração... aliás, eu não sei, eu vou pegar uma duração de 0.05 floats, depois a gente testa para ver se está bom. Como aqui eu ainda não destruí o meu item, aqui ele só desapareceu, eu preciso agora então destruir i.gameobject. porque i é só o componente desse gameobject. Então, se eu destruir só i, eu vou destruir o componente, mas isso não vai fazer com que o objeto desapareça. Então, eu preciso destruir o gameobject referente a esse item. E é basicamente só isso. Essa é a minha função para destruir itens. Então, aqui eu vou verificar se o match-a for válido, eu vou chamar essa por rotina que vai destruir meus itens, destroy items, e ela pede um parâmetro que é uma lista de itens. E onde eu tenho essa lista de itens? Essa lista de itens, ela está dentro da informação do match. Então, match-a.match. Essa lista aqui é a lista de itens desse match. Se não, se o match para B for válido, eu vou iniciar uma nova por rotina, só que eu vou só mudar o parâmetro, porque aqui eu quero destruir os itens do match B. Bom, eu vou voltar para aí onde eu vou testar isso aqui. Primeiro, eu vou ver se não tenho nenhum erro. Eu tenho um erro, vamos ver. Parece que eu tenho algum argumento inválido na minha função destroy items. Ah, eu estou passando valid match. Na verdade, é match. Vocês podem perceber que só de ter um erro, aqui ele já mostra 4. Então, vocês precisam ficar bem de olho e sempre começar a resolver o primeiro, porque os outros podem depender do primeiro. Bom, eu vou executar aqui. Eu vou tentar efetuar um match válido. Vocês podem ver que tem vários matchs agora, já por padrão, mas isso a gente vai remover depois. Então, por exemplo, se eu mover essa balinha vermelha para cima, eu vou ter um match aqui. Então, eu vou remover esses itens se tudo estiver certo. E não está funcionando. Bom, o motivo pelo qual eu estou dando erro é bastante simples. É porque vocês podem perceber que eu estou efetuando... Eu até estava printando aqui para tentar fazer um pouco do debug. Vocês podem perceber que eu estou fazendo o swap entre os itens depois de pegar as informações de um possível match. Mas isso aqui está errado, porque o swap é o que faz os índices alterarem. Então, eu preciso primeiro efetuar o swap, depois pegar as informações do match para poder verificar se o match é válido ou não. Então, essa linha aqui, ela precisa ser deslocada e precisa vir aqui para o começo. E vocês precisam prestar atenção, porque primeiro essa corretina precisa terminar de ser executada para depois pegar as informações do match. Então, não só comecem a corretina, mas esperem ela terminar usando essas duas keywords aqui na frente. Então, essa corretina swap vai terminar e só depois eu vou mover para essa linha que vai buscar as informações do match A e do match B. Eu posso até remover esses dois prints aqui. Bom, vamos procurar o match. Se eu mover essa bala aqui e trocar de posição com essa, eu vou ter um match desses quatro itens. Vamos ver se isso funciona. E funciona. Vocês podem perceber que eu removi esses quatro itens. deve estar um pouco lento para vocês, porque quando eu gravo aqui fica bastante lento, então não dá para perceber muito bem os itens sendo destruídos. Mas eu posso mostrar isso para vocês se eu aumentar o tempo de duração da minha função, que é alterar esse falado dos itens. vamos procurar um match. Se eu mover essa bala vermelha para cima, eu vou ter um match. Vocês podem perceber que os itens se removem agora bem devagar, porque eu alterei a duração do movimento. bom, vocês podem perceber que eu ainda tenho vários matches. Quando eu começo o meu projeto, vocês podem ver que eu tenho vários matches ainda. Então, eu ainda devo ter dois vídeos após esse aqui. Um deles vai ser remover os matches iniciais do meu grid. Vocês podem ver que eu tenho um match. Eu tenho um aqui. Eu tenho... Acho que é só um, mas tem vezes que tem vários matches. Então, no próximo vídeo, a gente vai remover os matches do nosso grid inicial. E no último vídeo, a gente vai atualizar o grid após cada match, para que o sistema vá trabalhando com os matches e vá removendo os matches enquanto existir algum. Porque um match pode desencadear outro. E esse outro pode desencadear outro. E assim por diante. Então, a gente precisa lidar com isso, atualizar o grid e procurar por mais matches depois da gente ter feito um. Então, pessoal, para esse vídeo é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deem um joinha. Compartilhem o vídeo. Favoritem ele para ajudar na divulgação. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Então, um abraço e até ele.